Salve gente, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo vamos falar de Sony Activision Blizzard e também de Amazon Games Studios, tá? Espero que vocês gostem do conteúdo, se gostar, se achar que você ficou bem informado, deixa um like aí que já fortalece. Tô deixando pra você o link na descrição da loja, eu pego os jogos sempre baratos, Plexbox, lá no Topo Games, tá aí no topo da descrição, facinho de você clicar, então vamos pra primeira notícia. Activision encerra acordo de distribuição de jogos da série Call of Duty pela Sony no Japão. São provavelmente as primeiras ações aí depois da aquisição da Microsoft, que ainda não foi concluída, né? Ainda não é da Microsoft a Activision Blizzard, mas o acordo da série Call of Duty ser publicado pela Sony no Japão vinha já há alguns anos e esse acordo foi encerrado. A Sony vai deixar de publicar os jogos aí, de distribuir os jogos da série Call of Duty no Japão. Acordo entre ambas empresas havia sido formado em 2015, quando o Call of Duty passou a ser uma franquia vinculada ao PlayStation. Até então, a Activision Blizzard, no caso a Activision com o Call of Duty, tinha a parceria com a Microsoft. Lá no 360, cara, os conteúdos de Call of Duty sempre eram vinculados ao Xbox. Depois de 2015, essa parceria começou a ser com o PlayStation e juntamente com a parceria, eles fizeram um acordo que os jogos seriam distribuídos pela Sony lá no Japão, os jogos da franquia Call of Duty. Então, assim, é uma parceria que rendia muito pra Sony. Call of Duty é uma das franquias que mais vende aí no mundo e ela vai deixar de publicar, vai deixar de distribuir os jogos lá no Japão. Enfim, é isso. A partir disso, além do marketing e conteúdos exclusivos dos novos jogos da série e tal, a Sony garantiu os direitos de distribuir os jogos dos novos títulos da série no Japão. Isso na época que foi formado o acordo, né? Alguns até mesmo se tornando exclusivos totais de PlayStation lá no território japonês. Até 2014, a Square Enix publicava os jogos de COD lá no país. E de Black Ops 3 até o Vanguard, a Sony tomou tais rédeas. E agora, tudo foi cancelado, tá? Deixará de distribuir jogos antigos e novos de Call of Duty no Japão, o que significa que Modern Warfare 2 desse ano e os jogos mais antigos, como WW2, Black Ops 4, Modern Warfare 2019, Cold War, passarão a ser publicados pela Activision Publishing e distribuídos pela Activision Blizzard de Japão. Enfim, é isso. Deixa aí no campo dos comentários o que vocês acham, mas Sony não estava esperando por essa, né? E Amazon Game Studios tem uma notícia bem ruim. Mike Frazzini, acho que é assim que se fala, tá? Frattini. Chefe da Amazon Game Studios anuncia sua saída da empresa. Frattini foi citado por muitos como um dos motivos pela falha da Amazon nos videogames. Então, cara, enfim, talvez não seja nem ruim, né? Eu falei que era uma notícia ruim pra Amazon aí, mas, enfim, ele foi citado como falha da Amazon nos videogames. Então, o cara não ajudou muito, né? Espero que a Amazon consiga pôr alguém lá que vai ajudar ela nessa divisão games aí, enfim, né? Mike existe desde o início da Amazon Games e sua liderança e perseverança ajudaram a construir o nosso negócio de jogos desde o início, disse um porta-voz da Amazon Games. Nosso sucesso, recentes como New World e Lost Ark, são resultados da visão de longo prazo centrada no jogador que Frattini ajudou a estabelecer. Estamos muito gratos por suas contribuições e desejamos, Mike, tudo de bom, né? Enfim, alguns falam que ele fracassou, outros, no caso de uma declaração da Amazon Games, falou que ele foi bom, enfim. Espero que a Amazon traga alguém competente também aí para o cargo e que dê bom na sua divisão de games, tá? E, gente, por enquanto é isso que eu tenho que falar pra vocês no vídeozinho simples, curto, mas, enfim, deixar vocês bem informados nesse sabadão é o que eu quero. Então é isso. Valeu! Obrigado!